Estou aqui na Rua Boa Vista, saí aqui da Rua Peramirim, a Peramirim foi recapeada e a Rua Boa Vista continua aqui, sem calçada e sem asfaltura e cintura aqui e aqui a buraqueira pega pesado. O fato é, o cidadão aqui tem que sair sujo, tomar banho e sair sujo de casa, porque por onde ele passa tem buracos, tem sujeira e o carro aqui sofre com essa situação aqui da rua. O fato é, precisamos aqui que a prefeitura faça aqui, o que deve ser feito aqui tem água, aqui tem esgoto, aqui tem iluminação pública, aqui tem tudo aqui só não tem a prefeitura e você está vendo aí a sequência de buracos isso aqui não depende de verba de governo ou de vereador aqui depende apenas do prefeito se sensibilizar e fazer aqui o que deve ser feito e o que deve ser feito aqui, calçada e asfalto. Dê um like nesse vídeo, junte-se a nós e lembre-se, cidadão, vereador não faz dó.